Arquibancadas prontas, avenida sendo pintada, ajustes no som e na iluminação. Na véspera do desfile das escolas de samba de Joaçaba e Hervaldoeste, o clima é de muita expectativa. Casa cheia, tempo bom e com certeza o público que vier nos prestigiar aqui vai sair daqui admirado com o que vai ver na avenida em Joaçaba neste carnaval de 2012. Mas o trabalho não fica apenas na missão de transformar a avenida 15 em passarela do samba. Técnicos da TVBV de Florianópolis já estão preparando toda a estrutura para a transmissão ao vivo da primeira noite de desfile, que aos poucos já vai ganhando fórum. Aproximadamente 11 câmeras, incluindo microcâmeras e câmera de grua, serão instaladas e vamos transmitir um grande espetáculo para todo o estado de Santa Catarina como sempre.